Em 2010 eu fiz uma exposição no Instituto Tomiotaki chamada Imitação da Água, que foi uma exposição muito importante. Desde essa exposição em 2010, eu venho trabalhando muito com espaços monumentais, paredes, tenho feito muita coisa em obra pública, mas eu estava com muita vontade de trabalhar também numa escala mais reduzida, trazer essa monumentalidade para o pequeno, para o tamanho da mão. E eu queria que fosse uma coisa muito especial, por conhecer o trabalho da Carbono e pela oportunidade de fazer um múltiplo bem feito. O múltiplo tem que ter o mesmo peso de uma obra única. E às vezes até tem alguns múltiplos que eu fiz que são tão importantes quanto uma grande instalação. E o brinquedo aparece em muitas instalações minhas. Eu já usei peões sonoros, já usei caixinhas de música, tenho barquinho de papel. O trabalho que eu fiz na 24ª Bienal eram candelabros e balanços. É um objeto com as minhas ondas, então eu pensei em fazer sete ondas, porque eu acho lindo essa coisa de a gente pular ondinha na praia, no Réveillon. E que esse brinquedo tivesse movimento, movimento das ondas que eu tanto busco, que eu tanto tento representar graficamente, mas que dessa vez, de fato, ele tenha movimento e inspirado em brinquedos antigos, ou em cenários de cinema ou de teatro antigos. O meu desejo era que essas ondinhas, acionadas por uma manivela, criassem esse movimento muito sutil, muito delicado, e pudesse transportar o observador para algum lugar, assim, que é o lugar onde a gente vai quando a gente está brincando ou desenhando, que é o lugar do devaneio, da imaginação, do sonho. É um lugar bom, é o lugar da água também, que é um lugar bom, assim, né? Amar é, 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 esse título pode não ter fim, assim, né? Amar é, 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 engraçado que, girando aqui essas ondinhas, eu me lembrei desses momentos na praia com meus pais e a minha mãe ensinando a gente pular ondinha, segurando na nossa mão, né, então, como, como está tudo aí impresso, né, literalmente impresso nessa edição, assim, todo o amor que eu recebi quando criança e que eu quero passar para as pessoas com a minha obra, né? Amém. Amém.